E aí galera, chefe de novo aminte na área, a gente vem com a quinta partida, na quarta partida aconteceu um fator interessante e a equipe chinesa acabou fazendo ali uma saída errada e houve a desistência galera. Então, dois a dois no placar agregado, então essa aqui seria a quinta partida no mapa de esconderijo ou hideout, joga o jogador da cor. Número sete, o chinês Chin, joga com a civilização dos mongols, faz CM de espanhóis, joga UP de UNOS e CL de aztecas, Mentalist joga de aztecas, Slang joga de mongols, Hera de UNOS e Cris, o lendário player cananense joga de maias. Esse mapa faz uma inversão tradicional do mapa chamado de arena, mas na versão da Steam ele vem com toda a parte de muro de palissade, mas aqui na versão do Age of Empires 2 normal, ele vem apenas com a questão normal ali, sem nenhuma palissade. A gente vai conferindo 10 de pop para o chinês Chin, houve então como eu comentei um problema na quarta partida para a equipe chinesa, infelizmente eles tiveram galera que abortar, dando vitória quase que praticamente instantânea para a equipe canadense. Então tá 2x2 no placar agregado, não tinha o porquê de eu trazer aquele record game para vocês, já então relatando o que aconteceu. Dessa forma a gente vai conferir galera como que se define esta quinta partida nas quartas e finais nas Copa das Nações. É o maior torneio de equipes da temporada, onde são disputados um total de 25 mil dólares em premiação, mais ainda a questão dos patrocinadores, a gente vai vendo ali o Up dando uma força para a caçada do Boar ali para o jogador Chin. Tem que ter um cuidado ali, uma briga para manter toda a questão ali funcionando na parte econômica, é um mapa complexo para fazer toda a questão de muros. É onde eles vão priorizar todo o sistema galera, tem que ter cuidado com a parte estratégica. Vai já fazendo uns fechamentos aqui estratégicos, o chinês, a gente conferiu nas partidas da equipe da Finlândia, um poderoso carretilha de time que trabalha com mapas fechados. Venceu a poderosa equipe chinesa, mostrando-se a Finlândia, um dos favoritos ao título. Fiquei impressionado com quem jogou a equipe finlandesa nos mapas fechados. Venceram em Black Forest, venceram em Nomad e venceram também em Rideout, 3x2. Perderam feio em Arábia, mas os outros detonaram pesado o time do SEO galera. O SEO Feng Xin, Lix e também os players chineses. Vamos aqui conferindo por enquanto como é que vai se organizar o player da civilização dos mongóis, o jogador Chin, o chinês Chin. A formação frente que chinesa também é poderosa, certamente vai brigar pelo título junto contra as outras equipes. A gente tem o time brasileiro também que é uma boa equipe, são boas equipes, mas pelo que a gente tenha conferido e acompanhado galera, o Brasil ainda não tem o mesmo nível ali com alguns tipos de mapas. O Brasil pode chegar pelo menos ali. Agora ganhar o título não sei, fica difícil para o time brasileiro porque as equipes adversárias tem um poderio estratégico violento. Mas é a questão de estratégia de equipe do que propriamente dita as habilidades individuais no torneio Copa das Nações. E a gente conferiu a equipe finlandesa aplicando estratégias impressionantes em equipe galera. Então estudo prévio, eles devem conversar muito entre eles para fazer a execução estratégica. Vai fazendo o time agora um rush de arqueiros para cima do Hera galera. Vamos analisar aqui como é que vai funcionar a saída dos arqueiros do Hera. Do outro lado, a gente vai cumprindo lá também agora os jogadores se defendendo na parte estratégica. O único player que vai fazer ali a sua função é o jogador na questão avançada. O chinês time, me parece que o time vai tentar evitar que os seus adversários façam ali uma eventual questão de muros. Então ele está evitando justamente isso daí. Está tendo cuidado ali que o exame vai full scouts. Vai pick arqueiro, o jogador da cor número 7. O lendário chinês time que já foi top 1 só nessa partida. Cris, também o slam e também o team. Três players que já foram top 1 na história do age fanpage galera. Não é qualquer um que consegue chegar no topo da história do age. A gente vai aqui conferindo agora como é que vai avançando. O chinês time vai fazendo ali uma abertura. Vai entrando ali com autoridade na base dos seus inimigos. Tem que ter cuidado lá. Olha a encrenca que o slam vai aprontar galera. Para cima do pocket adversário. Do jogador. Tim, olha ali agora a briga para murar rápido. Tem que agir de maneira ali rápida. Ele vai ter que dar uma fechada aqui organizada. Rápida. Para evitar problemas para aqueles scouts. Já deve avisar inclusive os outros players ali. Na mesma estratégia. O chinês time vai controlando o mapa de propósito aqui. Para dificultar os seus adversários. Mesma coisa para o slam lá que vai fechando galera. Hora da travada. Vamos conferindo como é que vai funcionando todo o ataque e defesa no mapa. De esconderijo. Ele vai aqui fazendo o avanço. Vai subindo na parte superior. Ali com todos os seus views. Tentando murar ali o jogador. Mentalis vai perder o view ali. O Mentalis não tem como ele defender. Ele perdeu o seu view. Tentando murar na parte superior. Vamos aqui analisar na esquerda. O time canadense tentando se defender. Do ataque dos chineses. O Herr ali perseguindo até lá em cima. A base do seu adversário. Impressionante onde o Herr teve que parar galera. Lá para proteger o jogador. Cris. Dificuldade. Senão o bicho vai pegar. Tentando agora ali também o jogador. CL. Afonso. Mentalis. Os dois aqui. Agora o Cris faz ali. O castelo dos maias. Certo a mente. A equipe canadense também tem poderio para brigar pelo título. É uma equipe muito sólida. Consegue jogar em todos os mapas. Mas a gente sabe que é improvável. A gente não tem ideia galera. De que que vai acontecer nas finais. Qual a equipe finlandesa até então. E a S e China. Para mim são as duas mais fortes no torneio até então. Vamos analisar. Tem que conferir que as finais são uma melhor de nove partidas. Ou de sete partidas. Então história. Tem muita coisa para acontecer até lá. Vamos aqui analisando agora a saída ali. Das unidades avançadas. Somente na parte superior lá. Por enquanto CL fechando. Para os jogadores chineses. O S e eu poderia aproveitar. Para fazer aqui um zoomurão. Para aproveitar galera. A questão estratégica no mapa. Mas ele não faz. Deixa tudo open. Ele para os cavalos do chinês. Ele vai ali com a civilização dos Hunos. Um excelente player em mapa de Arábia. Ele fez um estrago para cima das equipes. Do qual jogou de Hunos. A gente vai aqui conferindo agora ali a saída. Vai saindo alguns cavalos ali do slam. Na questão dos mongóis. Ele pode largar alguns camelos. Agora eles vão tentar um 2x1 ali para cima. Do jogador adversário. Chamado de Hera. Ele é um nível mais ou menos 2 mil. Pela Vubli. O Hera galera. Ele é um jogador de suporte. Na equipe canadense. Excelente player em mapas de TG gerais. O Hera. A gente vai aqui conferindo agora. Como é que vai avançando. O Mentalist do outro lado. Também vai fazendo lá uma organização estratégica avançada. O jogo parelho. Apesar do time canadense ter ali o ataque avançado. O slam também vai fazendo ali a função com os cavalos. Na equipe dos jogadores canadenses. O Hera vai para Hera Castel. A gente pode fazer agora full C.A.s dos Hunos. E também cross. Se prepare o chinês team galera. O team ele vai ter problema. Tem muito mais cross. Olha a quantidade de arma para cima do jogador adversário dos mongóis. Ele continua lá do outro lado agora ali. Tendo cuidado. Vai ter a questão ali de torre para pegar a madeira ali do jogador Mentalist. Por parte do jogador CL. Vai erguendo aquela torre ali. 23 de pop. Vai tentando ali tirar já a questão econômica. O problema está lá para o lado do team. Agora a quantidade de coisa ali para cima do jogador dos mongóis. Galera vai ficar tensa coisa aqui para o time chinês. Galera tem muita coisa ali para cima dos seus adversários. É uma quantidade absurda de cross por parte do Hera. O Hera vai fazendo balística. Deve também fazer ali o up de Thumb Ring. Para ter todos os seus arqueiros full up na era Castle Age. A gente vai conferindo como é que vai avançando o jogador Hera da cor amarela no mapa na partida. A gente vai aqui conferindo tudo que funciona. Vamos analisar a questão agora de avanço estratégico no mapa de Hideout. Do outro lado a instalação do chinês no setor avançado. Vamos conferir agora ali os cavalos do slam soltando para cima daquelas unidades. A gente tem que ter agora ali a preocupação dos dois dobrarem. Devem estar ali dando um x vários cavalos aqui do player up. Vai tentando pegar alguns bons views ali do pocket team. E agora tendo vários cavalos aqui por parte do up. Vão tendo aqui agora cuidado. Eles vão sinalizando-se logicamente entre eles. Vai chegando agora finalmente o CS do Hera na questão militar. Galera dificuldade total para o up no setor avançado. Olha aqui agora 2x1 pesado para cima da equipe chinesa. A equipe canadense vai mostrando porque é uma equipe forte no torneio. Vai tendo um trabalho em equipe muito bem executado. No contra-ataque para cima do chinês team galera. O team ainda não morou. E ainda para piorar o jogador Hera vai crescendo para fora da base no sistema estratégico. Vamos conferir aqui na parte da direita os ataques do time canadense. Que pode subir para cima do 5cm. Ainda ali vai perdendo views. Vai tirando toda a economia do time chinês. De acordo com a estratégia ali dos mongolos. Eu não entendi bem porque o team não fez uma estratégia talvez mais conservadora. Agora a estratégia do team vai custando caro. Em função do seu pocket está sendo atacado. Vai sendo afundado pelos dois players canadenses. Olha a quantidade de coisas. Agora ali também vai perder fácil aquela mangonel. O jogador adversário ali para o ataque do seu adversário. O 5cm pega agora imperial com 30 minutos. O 5cm vai largar os paladinos. Dois espanhóis. O jogador ali da equipe chinesa. Do outro lado a gente vai vendo ali os aztecas segurando os... Aqui é um aztecas frontal. Do outro lado a gente vai vendo aqui agora o Chris de Maias. Olha o problema agora. Começa a avançar ali no setor avançado. Os cavalos agora ali do jogador adversário. Dando todo o ataque. Olha a situação do pocket chamado de up, galera. Up vai morrendo. Vai perdendo tudo ali. É só a questão econômica. Os cavalheiros agora do jogador. 5cm tentando fazer ali um sistema de avanço estratégico. A gente vai conferindo tudo o que vai acontecendo no mapa de hideout. O Chris na imperial, galera. De Maias ele é um monstro. A gente vai conferir agora ali inclusive o seu avanço. Vamos analisar o que vem, galera, para cima do jogador CL. Vamos analisar ali os desdiplumados. Também trebuchês no setor avançado. Vai erguendo aqui agora o mango da Isa. Vai para o imperial. O chinês Chin que vai tentar, galera, fazer um contra-ataque pelas costas da equipe adversária dos jogadores canadenses. Não vão desistir assim fácil o time chinês B. A gente vai vendo agora aqui a tentativa, logicamente, dos possíveis paladinos. Paladinos do jogador 5cm na tentativa de recuperar terreno. Vamos analisar na parte superior lá. Só que tem um problema. Vai perdendo tudo lá o jogador chinês chamado de CL, galera. Ele não tem os cavalos agora. Alguns cavalos começam a chegar tentando murar tudo que pode atrasar o ataque do Chris e também do Mentalist. Olha aí, o Mentalist com o Azteca vai convertendo tudo, fazendo ali a parada de Redemption. Ele vai deletando tudo. Olha só a agressividade do canadense. Mentalist, ele é habilidoso com o Azteca. Ele fez isso numa partida jogando de pocket Azteca no mapa de Arabia. Ele praticamente detonou com a equipe do Vietnã. A gente vai aqui analisando agora também o ataque ali avançado. Vamos conferir de briga de todo lado paladinos do jogador 5cm. E agora começa a ganhar ali pedra o jogador. Tim pessoal para fazer os seus mangudais. Vamos aqui conferindo agora na esquerda. Perdendo ali o seu gold. O jogador, eles não tem aqui a questão de trading ainda. Ele fez aqui a instalação de trading justamente nesse setor. Para não ter, galera, instalação nenhuma do time canadense na parte de trading. Foi estratégica a instalação do chinês Tim aqui. Muito inteligente para o time dos jogadores chineses. Tem que arrancar tudo lá daquele setor para fazer, galera, a parte de trading. Então a equipe chinesa tem uma instalação aqui melhor na parte de trading. Aqui agora a parte do mercado do jogador slam. Ele sabe que vai precisar ali se organizar no sistema de trading. Vamos conferir agora os paladinos do jogador da cor. Azul, o jogador 5cm tentando avançar ali para cima do Rera, galera. O Rera tem problema. Está um jogo parelho apesar da dificuldade. Do outro lado agora o bicho está pegando, pessoal. Lá o Chris está botando ordem na casa para o time canadense. Piques e mais piques do Metalist. Olha os dois, aztecas e maias, fazendo um trabalho em equipe perfeito aqui no mapa de hideout. Olha a situação que acontece. Como é que os caras vão lidar, pessoal, contra todos esses monkeys aqui dos aztecas. É praticamente inviável. Isso aqui é uma chamada, combinação perfeita de unidades militares. Vai convertendo tudo. Vios vai convertendo tudo que foda ali. O jogador meta esse habilidoso player canadense com a civilização dos aztecas. Os maias ali vão avançando. Muita dificuldade. Começa aqui a ter trading, mas começa a perder muita coisa, galera. Ali o jogador chamado de CL tem apenas uma pop de 66. Perdendo tudo para os dois jogadores adversários frontais do time canadense. A habilidade ali dos dois players continuam fazendo aqui o avanço. A habilidade de micro aqui por parte do Chris Full. Aqui agora a gente vai cumprindo piques. Olha ali os monkeys impressionantes. Vão convertendo aqui agora paladinos. Não tem, galera, o que possa fazer sozinho aqui o jogador da civilização dos espanhóis. Vamos analisar se eles conseguem agora com os skirmes ali do CL, pessoal, fazer o avanço. A situação aqui agora parece que vai ganhar ali um pouco de controle por parte da equipe chinesa na Copa das Nações. Aqui a gente vai conferindo agora ali. Vamos analisando o ataque pesadíssimo. Vários paladinos ali dos espanhóis fazendo entrada na base. Na parte da esquerda a gente continua agora conferindo a briga lá para arrancar toda a briga avançada do time. Certamente que é uma ideia boa o que ele fez aqui, mas não vai colar muito, galera, contra o slam pool imperial dos mongóis, galera. Agora ali a gente vai conferindo o up também com o paladinos dos unos avançando. Tentando agora ali o jogador Hera cuidar ali a sua questão econômica. O Hera sofreu bastante também. 91 de pop, os dois pontas de cada uma das equipes pessoal sofrendo. É um jogo parelho dos dois lados na dificuldade. Um pouco de vantagem para a equipe, por enquanto, canadense na partida. Aqui a gente vai conferindo agora vários ali bandudais do time. Ele vai se segurando avançado. O jogador slam vai arrancando os castelos ali para evitar que haja uma rota de trade. Por enquanto a equipe chinesa tem uma vantagem, mas o Chris já vai chegar ali, galera. Hera não vai deixar que a trade aconteça. Vamos analisar agora ali o jogador Hera que vai entrar na partida. Está muito parelha por enquanto a partida entre as duas equipes. Independente de ter, pessoal, a parte de dificuldade da equipe chinesa. Mas eles estão controlando a rota de trade e eles vão recuperando o terreno no médio e longo prazo. Eles vão recuperando, vão segurando os unos, vão segurando os mongóis. Não vão deixar a equipe canadense fazer ali a trade completa. Então a gente está fazendo aqui, por enquanto, uma trade mais curta. Vamos conferir se consegue organizar aqui, por enquanto, a queda dos castelos do jogador chinês Tim. A trade do outro lado vai correndo boa. Do outro lado a gente vai conferindo agora problemas para os dois players. Começa aqui agora, novamente, a entrada de pulmados, de piques e também agora de halves ali por parte do jogador adversário, o Chris, galera. Olha aqui a situação. Agora a situação fica caótica para os players desse lado. Mas nada, pessoal, é impossível. Eles vão manter no controle. O Hera está menor na partida. Eles têm 99 de pop. O Hera está pior que o CL na partida. O CL segurou bem. Está ainda o CL com o pop 144. O Hera tem uma pop apenas de 88. Então o time aqui dos jogadores chineses está mais inteiro na partida. Boa recuperação do jogador de Astecas chamado DCL, galera. A Astecas ali vai segurando o que pode na raça para a equipe chinesa. Agora ali os Elite Eagles do jogador Chris para começar a botar a ordem na casa. Ele vai aqui soltando tudo o que pode para cima da equipe dos jogadores adversários. Torre bombarda aqui agora para segurar. Bela partida do 5CM. A equipe chinesa começa a virar na pontuação, na raça, galera. Esse detalhe aqui do jogador... Tim segurar aqui o castelo. Segurar a trade ali com o castelo por parte da equipe canadense. Foi uma ideia inteligente do time chinês. Mostrando a criatividade na parte estratégica. Vai aqui na raça tentando segurar tudo o que pode. O Chris vira na frente de novo a pontuação. O time canadense tentando quebrar tudo o que pode. Vem agora ali também com várias runs móveis ali. O jogador chamado The Mentalist dos Astecas. Vai quebrando tudo o que pode. Vamos analisando, pessoal, todo o ataque do time chamado The Mentalist dos jogadores canadenses. Ali eles vão convertendo tudo o que pode ser feito. Vamos analisando aqui agora a quebra daquelas várias torres bombardas. Vai ficando difícil a situação da equipe chinesa no torneio Copa das Nações. Só vai restar para eles jogarem a partida da repescagem. Em caso de derrota vai soltando muita coisa que agora Astecas e Maias é um casamento estratégico perfeito. Na questão, galera, militar e também ali econômica. A gente vai aqui analisando agora do outro lado lá a briga do Canadá para segurar. Trade ainda do jogador chinês chinês ainda se mantém lá segurando tudo o que pode. Vai fazendo aqui a entrada aos poucos. Vai chegando na rota de trade da equipe chinesa. Os jogadores canadenses vão fazendo aqui a entrada. Quase 55 minutos de partida. Continua fazendo avanço gradualmente ali. Astecas e Maias para cima do time chinês dos jogadores adversários. Vai aqui soltando bastante plumados. Excelentes arteiros plumados que continuam fazendo ali todo o seu sistema de controle territorial. Do outro lado a trade bike correndo solta. Na esquerda a gente vai conferindo aqui vários e vários mongóis ali do jogador chin. Tentando o pessoal ali segurar o ataque avançado. O slam vai soltando uma bela combinação de ataque estratégico. A gente vai vendo aqui todo o poder da trade da equipe dos jogadores ali. Da equipe chinesa correndo muito bem. Várias torres bombardas tentando que segurar. E aqui os skirmes agora com paladinos vão fazendo uma bela função defensiva para a equipe chinesa no mapa de hideout. A gente vai aqui cumprindo a tentativa impressionante. Como o chinês Tim aqui até agora não saiu. Continua fazendo todo o seu sistema. O time canadense aceitou ali galera as bases avançadas do jogador chamado de Tim. O Tim ali dando uma de chato no setor avançado. E o Tim de acordo com as circunstâncias da partida está fazendo uma belíssima partida dos mongóis. Impressionante como o Tim está mostrando a habilidade. O player que tem todo um cartel já foi top 1 mostrando uma habilidade. Ele está indo de último player na sua equipe. Chegando a número 2 na pontuação geral. O Hera por enquanto é o player que está sofrendo mais. O time canadense sofre riscos em função da situação do Hera. O Hera tem apenas 74 de pop. Do outro lado os players ACL e também o jogador 5CM fazem uma belíssima partida galera. Segurando ali na raça todo o ataque dos jogadores adversários. Impressionante como é sólida a equipe chinesa na defesa. Vai sendo aqui nesse setor que vai se definindo a virada impressionante da equipe chinesa no game na quinta partida. Tiveram problema técnico na quarta partida. E agora na quinta partida eles começam a recuperar galera. Dando um chega para lá. Numa das equipes favoritas da equipe do jogador. Cris. Mas não tem nisso daí. A equipe SI também. China. Com SEO. Licks. Feng Xin. São poderosos. Foram derrotados pelos finlandeses. A equipe B. Chinesa. Vai soltando tudo para cima da equipe canadense. A poderosa equipe canadense na Copa das Nações. A gente vai finalizando por enquanto ali na parte avançada. Vários Eagles. Elite. É o dourado dos Zumaias. Do jogador chamado Cris. É o top score na partida. Mas a equipe adversária não tem galera. Não tem jeito. Olha só o raio de controle. Vários arbalestos aqui. Por parte do jogador aztecas. A vantagem está totalmente na questão de trade galera. E por causa do trade da equipe chinesa. É onde eles estão virando a partida. Está muito fácil para chegar na trade. A equipe canadense vai sendo derrotada. De forma galera inteligente da equipe adversária. Vai pegando tudo que pode. A trade do time adversário ali agora vai ficando comprometida. Vai erguendo ali novamente para cima. Tudo que pode. O Slam. O Gold vai encurtando. A reposição militar vai ficando mais reduzida. As três civilizações. Maias. Aztecas. E mongóis. Faz nada na Imperial pessoal. Nem a civilização dos Unos. Fazem nada numa situação dessa. Nesse tipo de game. Em função das unidades escolhidas. A gente vai aqui conferindo agora também a tentativa ali de todo lado. Vai sair ali o Teonagro agora dos Aztecas. Na parte militar ali para definir galera para cima dos Maias. Poderia fazer inclusive aqui vários e várias Scorpions. Os jogadores dos Aztecas. Seria muito interessante aqui vários Scorpions. Olha o que vai fazendo aqui o jogador Upi. Mostrando ali o jogador 5CM. Galera um belíssimo player. Com a civilização dos Espanhóis. Vai avançando aqui agora quebrando. GG galera. WP com muita habilidade. Mesmo tem que falar que jogaram muito bem os chineses. 3x2 virando para a equipe canadense na Copa das Nações. Uma das partidas mais interessantes do turnê até então. Então é isso aí. Fica se gostar do vídeo. Comenta e dêem like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho